Aqui eu tô com o Márcio Gomes, tudo bem? Tudo bem, Ivanoza. E estamos aqui também com a Caroline. O que será que esses dois fazem, hein? Será que eles fazem que tipo de exercício que pode trazer saúde pra sua vida, bem-estar? Márcio Gomes Márcio Gomes Que lindo! Você pensa que dá vontade de parar de ver vocês dançando? A vontade que dá é de ver vocês dançando. Agora vocês já sabem, né? Eu disse que a gente ia pro intervalo e que a gente ia dizer só na volta, nem precisou falar. A boa dança já mostrou. E a gente fica extremamente feliz. Estamos aqui com os coreógrafos, na verdade. Primeiro, um orgulho pra nós aqui, do nosso estado, a gente poder tê-los aqui tão jovens. Eu conheço já o Márcio já há um bom tempo, né, Márcio? Mas, assim, não conhecia a Caroline, super jovem. Agora, o que me enche de orgulho? O que eu falei de vocês aqui, né? O quanto vocês cuidam da saúde das pessoas de todas as idades. E chegando na terceira idade, mostrando que os nossos coreógrafos fazem sucesso aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo. Pra gente é um orgulho. E o mundo tá vendo vocês. Então, assim, quando a gente traz profissionais aqui pro nosso programa, a gente tem essas informações pra dar pra vocês, pra vocês entenderem que é representar o nosso estado bem e mostrar que a saúde também está na dança, né, gente? Vamos começar falando com quem? Com a Caroline? Bom, com certeza a saúde e a dança, as atividades físicas, a nutrição, tudo isso anda junto, né? Sim. Como profissional de educação física, é sempre isso que eu tento trazer pras minhas aulas, pras minhas alunas. A dança, ela não tem idade, ela não tem sexo, ela não tem cor. Ela é pra todos. Eu, inclusive, estou gestante. Não paro de dançar em momento nenhum. Gente! Eu não tô acreditando. Corta pra cá. Você tá gestante? Já é minha segunda gestação. A primeira foi durante a pandemia, num período que a gente tinha de tudo pra estar sedentário, né? Meu Deus. Mas não paramos em casa mesmo. A gente continuou. Não foi mais. Que orgulho. Márcio. O cuidado é maior, né? O cuidado é muito maior, mas é o que contribuiu pra minha saúde, física e mental. Com certeza. E linda. Gente, quem é que olha pra uma mulher maravilhosa como essa? Você tá com quanto tempo já? Vou pro quarto mês já. Já vai pro quarto mês? Meu Deus. Tá vendo dançar? Traz saúde, viu gente? Bastante. Gente, um orgulho pra você hoje estar aqui com a Amada, né? E esperando um bebê. Sim. E dançando e mostrando pro Piauí e pro mundo como é bom e como faz bem pra saúde, né? Felicidade muita, né? Isso pra complementar, né? Tá gestante. O nosso primeiro filho também foi todo acompanhado dançando. Nossa! Depois que ele nasceu também, ele faz parte disso ainda também. A gente usa meio que com a terapia pra unir e fortalecer nossos laços. Além de, né? Nossa! Desenvolver habilidades motoras, principalmente dele. Pronto. Nosso filhote. E esse aqui vai ser do mesmo jeito. Que bem são! E quantos anos já tem o outro? O outro vai fazer dois anos. Dois aninhos. Dia 11 de setembro. Que coisa boa! Gente, quatro meses de gestante, dançando. E eu vi a delicadeza, porque a música, a dança também, dependendo do estilo, né? Dependendo da dança, ela também tem toda uma sintonia de romantismo, mas também de cuidado de zelo, né? Sim. Quando eu costumo dar aula, né? Eu trago vários estilos pros meus alunos, que é exatamente pra trazer essas várias sensações. Pra internalizar isso, pra liberar, né? Pra se sentir bem, pra ficar tudo top. E falando nessa divulgação nacional e internacional, tudo isso representa algo muito positivo pra gente. Sim. Com certeza. Inclusive, nós somos bem vistos fora daqui, fora do nosso estado, né? Quando chega o piauiense, ou os piauiense chegaram. Vamos dar atenção pra eles. Então, é muito importante, né? Tem aquele respeito, né? Sim, e que é valioso demais. Me fala dessa participação de você no Cisne Negro, né? Nessa companhia. Na verdade, eu fui um piauiense convidado pra lá, sem precisar fazer teste, devido ao festival de dança daqui, em Teresina. Que é um teste. Que foi um teste pra quem viu, né? Nem precisava. É uma companhia de dança clássica. Eu não sou bailarino clássico, mas eu estudo clássico. E foi uma reviravolta, né? Na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Me trouxe, me abriu várias oportunidades. Não só pra mim, mas pros meus alunos. Claro. Né? Piauí, Teresina. E foi uma experiência muito boa. Muito, muito, muito. Você trouxe duas danças pra gente hoje. Essa que você apresentou primeiro. É um tango. Um tango. E vocês trouxeram outra dança pra gente. Nós trouxemos um forrozinho, né? Um forrozinho. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai agora trazer um forrozinho. E aí, vocês continuam com a gente pra fazer novamente a apresentação do tango. Pode ser, Lorena? Tá bom? Vamos lá, então? Então, gente, música faz bem pra saúde. Orgulho da gente tê-los aqui. Parabéns a vocês, tá bom? A satisfação é nossa. Vamos lá, então, gente. Um forrozinho. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz De sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Contra a tempestade em copo d'água Cibone Cibone Eu? Ai, gente, vamos ver o seu, vamos ver se eu sei, né? Obrigado, Timo. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e o que vou mudar, é ser aquilo que eu sempre quis, e se acaso você diz que sonho de ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa? Olha só! Ah, mas eu pensei que nem sabia mais dançar. O que a gente queria também mostrar pra vocês, através dessas duas pessoas maravilhosas, é que trabalhar juntos se faz necessário. São dois grandes profissionais que trabalham juntos, e isso é importante a gente falar pra vocês. Eles trabalham juntos, e essa importância de dois profissionais estarem juntos, trabalhando e batalhando pelo mesmo sentido da vida, isso é importante, não é verdade, Márcio? É importante sim, né? Inclusive é um conceito novo que a gente tá trazendo pro nosso estúdio. Porque as pessoas sempre dizem, olha, a gente não vai trabalhar juntos, a gente não vai seguir isso aqui juntos. Eu acho que mudou essa ideia. Às vezes eu vi apresentadores fazendo um trabalho juntos, e as pessoas dizem, não dá certo. Ou trabalhar na empresa, não dá certo, marido e esposo trabalhar juntos. Depende do qual é o seu propósito. Se o seu propósito é um propósito de amor verdadeiro, e de profissionalismo sério, eu acredito que dá certo. Sempre acreditei. Com certeza. E até porque a gente acredita que quando um cresce, o outro cresce também. E a nossa parceria não é apenas nós dois, nós temos outros profissionais, uma equipe multiprofissional que está com a gente lá no estúdio. De casais. São vários serviços que nós oferecemos, não só a dança, mas também massagens, a própria atividade física voltada pra diástas, os eventos, casamentos, 15 anos. A gente sempre precisa desse apoio. Porque só nós dois, às vezes, não dá conta. Muito bom. Então, os nossos profissionais são bem-vindos. Quando eles crescem, a gente cresce também. Eu estou muito orgulhosa de mostrar essa ideia de que família tem que caminhar juntos. Todo mundo junto pra que tudo dê certo. A gente mostrou isso nessa pandemia. E é uma realidade. Aqueles que eram afastados ou aqueles que estavam distantes perceberam que essa aproximação é quem faz a união, é quem realmente faz as coisas boas acontecerem. Então, daqui a pouquinho eu trago vocês de volta. E eu quero que vocês permaneçam sendo da gente do Bom Dia, estar sempre aqui trazendo dicas, trazendo dança, pra gente levar até as pessoas que casal tem que caminhar juntos. Tem que trabalhar juntos, tem que fazer tudo juntos, porque é pra família. E dançar juntos, não é não? Primeiro eu quero agradecer a vocês, tá, Márcio? Muito obrigada por você ter vindo ao programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com vocês, pra poder aprender a dançar, ficar por dentro de toda essa história de lá do estúdio de vocês? Estamos no Instagram. Vou deixar aqui minha... Raíla. Estúdio Eventos, nosso Instagram. E o contato do WhatsApp, 86998515419. E tem o Instagram, né? Então as pessoas já podem entrar em contato com vocês. E esse estúdio de vocês, quem quiser dançar, vai dançar em quais dias? Nós temos por agendamento, né? Novas turmas estamos começando a abrir. Em breve iremos divulgar. Mas atendemos como personal dance, quem tiver interesse de fazer aula particular já pode entrar em contato. Quem tiver interesse de fazer aula com turmas, aguarda um pouquinho que logo a gente vai divulgar. Vamos agora, então, encerrar o programa com tango. Não é isso? Vamos mostrar o tango. Isso aqui nem adianta, gente, que eu não sei dançar tango. Não sei dançar. A gente encerra o programa. Deixa eles dançarem o tango, pra gente encerrar o programa com chave de ouro. E amanhã a gente se encontra às 8 horas da manhã. Amanhã não. Amanhã é dia 26. Deixa eu contar pra vocês. Tenho que dar o recado. E é pra deixar eles dançarem, hein, meninos? Amanhã o programa começa 8 e meia da manhã. Amanhã o programa não começa 8 horas. Começa 8 e meia da manhã devido ao horário eleitoral. Então, você que está assistindo a nossa programação, 8 e meia da manhã a Vanusa vai estar aqui logo depois do comando geral por causa do horário eleitoral. Com vocês, os nossos maravilhosos. Tchau, tchau.